Uma operação do Ministério Público descobriu um esquema que utilizava documentos de pessoas mortas para fazer novos RGs. A gente vai conversar ao vivo com a Daiana Brocardo, ela tem informações a respeito deste caso, não é, Daiana? A ficha policial ficava limpinha, limpinha. Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. É isso mesmo, essa operação, ela foi desencadeada na manhã desta terça-feira pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. É a Operação Fantasma. Até agora já foram cumpridos três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nos municípios de Lages, Porto Belo, Camboriú e também a cidade de Balneário Camboriú. Também foram expedidos outros 16 mandados de prisão temporária contra os beneficiários, as pessoas que se aproveitavam desse esquema criminoso e que foram identificadas até o momento. A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages e o GAECO investigam esses supostos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsidade documental e associação criminosa. Segundo a operação, há o envolvimento de pelo menos um funcionário público e, no mínimo, outras duas pessoas que basicamente utilizavam certidões de nascimentos de terceiros para fazer novas identidades para alguém que queria esconder o passado delituoso ou então tinha a intenção de cometer novos crimes. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Lages e foram cumpridos pelos agentes do GAECO da cidade de Lages e também pelos agentes do GAECO aqui de Itajaí, já que vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades aqui da nossa região, como o Balneário Camboriú, Camboriú e também a cidade de Porto Belo. Voltamos ao estúdio com você, Bruna. Voltamos ao estúdio com você, Bruna.